Em Jesus Em Jesus Na rocha inabalável Em Jesus No homem incomparável Em Jesus Num Deus tão adorável Em Jesus O mal não temerei Em Jesus A graça é infinita Em Jesus O benção inaudita Em Jesus Minha alma é bendita Em Jesus Eu tenho a salvação Em Jesus Em Jesus Eu sempre hei de vencer Em Jesus 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 Em Jesus